Olá, e aí gente preparados para mais uma semana dessa disciplina de semântica? E nessa semana vamos continuar, como vocês já estão vendo pelos materiais, com as questões que envolvem o estudo do significado a partir de teorias enunciativas. E nessa semana a gente vai falar sobre a semântica argumentativa. E para falar sobre a semântica argumentativa é extremamente importante a gente pensar na argumentação na língua. E essa aula é para revisitar alguns conceitos que vocês já trabalharam em uma disciplina, linguagem e significações. E um pouco além, para a gente entender a argumentação na língua, essa teoria, além do que já foi trabalhado nessa disciplina. Então o objetivo dessa videoaula será relembrar alguns aspectos da teoria da argumentação na língua, a tal, já trabalhados anteriormente, a apresentar o desenvolvimento da tal, que se desenvolveu em uma outra teoria, a teoria dos blocos semânticos, e relacionar a argumentação na língua com o ensino de produção textual. Bom, vamos relembrar um pouco. A teoria da argumentação na língua, ela foi desenvolvida por dois teóricos, Oswald Ducro e Jean-Claude Ascombe, entre os anos 70 e 80. Segundo esses autores, a argumentação na língua, e como vocês já viram na disciplina linguagem e significações, ela é diferente daquela argumentação da retórica, da retórica clássica. É uma argumentação voltada para uma abordagem linguística. Por quê? A partir dessa teoria, busca-se compreender os meios oferecidos pela língua para a construção de uma orientação argumentativa. Para esses autores, a argumentação está dentro da língua, é intrínseca a língua. E esses autores defendem que a língua, as nossas escolhas linguísticas, na construção das nossas falas, impõem restrições para os encadeamentos argumentativos. Pois elas, o encadeamento, as nossas ideias, a argumentação, elas estão ligadas às estruturas linguísticas dos enunciados. Então, como eu já disse, a argumentação, ela depende das nossas escolhas linguísticas para obter eficácia. O valor argumentativo está inscrito na palavra. E vamos relembrar um exemplo aqui, né? Olha só esse exemplo, que é um exemplo bem interessante para a gente discutir o que foi falado antes sobre a argumentação na língua, está inscrita na língua. O menino comeu pouco. Se a gente falar somente isso, o menino comeu pouco, esse pouco, ele, essa oração é diferente de o menino comeu um pouco. Por quê? Olha a continuação de o menino comeu pouco. Quer dizer que comeu pouco, a quantidade de comida. Isso vai o quê? É algo, né, que tem um sentido negativo, né? Às vezes a criança precisa comer, o pai quer que ela coma, enfim, o menino comeu pouco. Pode ter uma ideia negativa esse pouco. Então, por isso, né, qual que é o outro enunciado que complementa essa sentença? O menino comeu pouco. Por isso, não poderá sair para brincar, né? Então, como vocês já viram, não dá para a gente completar, né? O menino comeu pouco com o menino comeu pouco. Por isso, poderá sair para brincar. Fique incoerente. O menino comeu um pouco já é totalmente diferente de o menino comeu pouco, né? Um pouco, né, legal. Nossa, ele não comia nada. Agora, comeu um pouco. Ufa, ainda bem. Então, por isso, como recompensa, por essa, né, é positivo comer um pouco, ele pode sair para brincar. Vejam que nesses dois casos, o pouco e um pouco, né, o pouco, ele vai te levar para uma, um outro encadeamento, um outro tipo de argumentação, de continuação da ideia. O pouco. O pouco. O um pouco já leva para outro, tá certo? Então, vejam assim, né, que esses teóricos foram mostrando que como a argumentação está intrínseca na língua. A partir das nossas escolhas lexicais, as nossas escolhas de expressões, as nossas escolhas linguísticas, essas nossas escolhas, elas vão mostrar a direção, né, da nossa argumentação, né? E é justamente isso. A escolha da palavra, isso é importante que vocês relembrem, né, o que já foi trabalhado na disciplina anterior, linguagem e suas significações, e fiquem com isso na cabeça, que isso é muito importante para a semântica argumentativa, tá? A escolha da palavra é uma estratégia do interlocutor de direcionamento do discurso para uma determinada conclusão, né? Então, eu queria aqui, o menino comeu pouco, a escolha desse pouco, eu quero levar o quê? Que ele não vai sair para brincar, ele não merece. Agora, a minha escolha por um pouco, vejam, então é algo positivo, ele merece sair para brincar, né? E aí, o Ducro, no desenvolvimento da teoria da argumentação na língua, a tal, ele começa a pensar assim, não, peraí, tem uma questão aí do contexto. O contexto, né, é importante para a gente pensar o valor argumentativo intrínseco nas palavras, não é só as palavras por si só, elas significam, elas vão direcionar o argumento do discurso, o contexto também tem um papel importante nisso, né? Também é um conjunto, né? É importante a gente olhar esse contexto pensando, não só nas situações extralinguísticas, mas também no conjunto de afirmações que estão em volta de um dizer, tá? Para a construção da argumentação. A gente vê muito, gente, na mídia, as pessoas, né, políticos, artistas, falando, não foi bem isso que eu quis dizer, tiraram do contexto, né? Ou seja, tiraram daquele conjunto de afirmações e faz com que aquele dizer seja significado de uma outra forma, né? Na maioria das vezes significado de forma negativa, enfim, né? E para a gente pensar nessa questão do contexto, eu trago alguns exemplos, né? Pensar nessa relação entre contexto e argumentação, eu trago aqui alguns exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo. A questão do perto e do longe. Eles são, né, antônimos, né? Perto e longe. Mas, né, tem sempre aquela coisa. Às vezes uma coisa que para mim é perto, para o outro é longe. Por exemplo, olha só que interessante. Meu trabalho é longe de casa. Demoro cerca de 20 minutos para chegar até ele. Gente, por exemplo, lá na cidade, né, onde meus pais moram, São João da Boa Vista, que é uma cidade pequena. Moro cerca de 20 minutos, né? Eu moro longe do meu trabalho, eu demoro 20 minutos para chegar de carro, né? Então, eu demoro para chegar no meu trabalho, é longe. Agora, morando aqui em São Paulo, demoro 20 minutos para chegar no meu trabalho? Gente, é pertíssimo, pertinho, pertinho, né? E, nesse caso, meu trabalho é perto de casa. Demoro cerca de 20 minutos para chegar até ele. Nesse contexto, pronto, moro aqui, né, em São Paulo. 20 minutos, super perto. Ou se não, né, eu trabalho num lugar, eu demoro 20 minutos para chegar a ele. Não de carro, a pé. Então, eu trabalho perto. Então, vejam como a gente tem que analisar todo o contexto, todos os elementos, né? Se é uma cidade grande, se é pequena. As impressões desse sujeito para criar essa referência, né? Um sujeito que mora numa cidade pequena, 20 minutos de carro, é considerado longe. Diferente de um sujeito que mora numa cidade grande. 20 minutos a pé é diferente de 20 minutos de carro, né? Então, esse longe ou perto vai depender do contexto, né, de situações, o contexto extralinguístico. E, para falar ainda mais sobre essa questão do contexto e argumentação, né, eu trago aqui um outro exemplo para a gente pensar nas frases, né, nos trechos retirados, né, do contexto, retirado daquele conjunto de afirmações. E para vocês, né, como exemplo, eu trago aqui um trecho de um texto escrito pela jornalista Eliane Brum, né, que eu sempre trago ela como exemplo porque eu acho os textos delas maravilhosos e representativos, né? E vejam esse trecho escrito, né, no texto Eca do B. Se as crianças negras e pobres tivessem aprendido a ler, não ficariam interrompendo o tráfico com seus corpinhos escuros. Se você ler essa frase fora do contexto, né, o que esse trecho nos causa? Tipo, causa estranhamento, revolta. Só esse trecho nos causa isso, mas ele foi retirado de um contexto, né? Justamente, ele foi retirado de um texto irônico em que a jornalista, ela buscava mostrar o quê? Comentários de discursos de ódio que circulavam na internet, né? E justamente ela traz isso aqui. O texto acima, né, que tem todo um texto enorme falando, né, o Eca do B, novas regras do Eca, né? O texto acima foi escrito a partir dos fatos reais ocorridos neste ano do Rio de Janeiro e de uma pesquisa sobre comentários postados nos sites e redes sociais sobre esses fatos por aqueles que se apresentavam como cidadãos de bem ou termos similares. Criar esse texto na primeira pessoa, juntando numa só voz os principais argumentos em circulação, foi uma tentativa de tornar esse discurso de ódio visível, não da forma habitual, já banalizada, mas a partir do seu deslocamento para um lugar onde ele é estranho. E assim, produzir estranhamento e incômodo. Então, a gente precisava ter todo esse conjunto escrito para entender que, na verdade, ela estava falando contra esse discurso de ódio e não a favor. E aproveitando, né, esse trecho, esse trecho, desculpa, gente, esse trecho da Eliane Brum, né, do Eca, do B, eu trago aqui um conceito, um outro conceito muito importante apresentado por Ducro, que se trata da polifonia na teoria da argumentação. E o que seria a polifonia, né? Ducro, ele apresenta o quê? Na nossa fala, na nossa argumentação, a gente tem o sujeito empírico, né, que é aquele, o sujeito empírico é o sujeito da fala, é o sujeito real. Eu, Fernanda, aqui, sujeito empírico. Isso não é muito interessante para a semântica argumentativa em questão de análise. Além do sujeito empírico, ele apresenta o locutor, que é o ser de fala responsável pelo enunciado. Isso, sim, é interessante para a semântica argumentativa. E além do locutor, né, o responsável pela fala, pelo enunciado, ele apresenta os enunciadores, que não são pessoas, é um conceito abstrato, porque os enunciadores, eles vão apresentar pontos de vistas abstratos, né, dentro dos enunciados, atribuem diferentes perspectivas ao dizer do locutor. Então, para ficar mais claro esse conceito de polifonia para vocês, eu vou trazer aqui, né, porque o Ducro, ele traz a ideia da polifonia em três discursos, né, da ironia, do humor e da negação. Então, para ficar mais claro, eu vou trazer, aproveitando esse texto, né, Eca do B, da Eliane Brum, né, a análise da polifonia no discurso irônico. Então, retomando aqui, né, o trecho que eu trouxe para vocês anteriormente. Se as crianças negras e pobres tivessem aprendido a ler, não ficariam interrompendo o tráfego com seus corpinhos escuros, né. Se a gente for olhar para esse trecho, o que que, né, o que que a gente pode ver nesses enunciados irônicos? Na ironia, quando a gente, né, quer falar de maneira irônica, disse, há, para levar a entender, não há. Então, quando a Eliane Brum apresenta esse discurso irônico, mostrando que ela falando, ah, das crianças negras para aprenderem a ler e para não ficar com os corpinhos aí, interrompendo o tráfico, na verdade, ela está, né, sendo irônica no sentido de que sim, temos que pensar na questão da violência urbana, da violência contra a população negra e mais pobre e sim, temos que lutar e lutar contra essa banalização e não ficar circulando esses discursos de ódio. E justamente por isso, né, ela apresenta nessa fala um ponto de vista, né, um enunciador que apresenta um ponto de vista, lembrem que enunciador é um conceito, né, o enunciador apresenta perspectivas abstratas, pontos de vista abstratos. Então, nessa fala dela, ela apresenta um ponto de vista absurdo. É um personagem determinado que busca ridicularizar. E o que ela está buscando ridicularizar? No seu texto anterior, ela disse, né, ela busca ridicularizar aqueles que disseminam o discurso de ódio em comentários na internet. O discurso de ódio relacionado aí à violência, assassinato de crianças por bala perdida e tudo mais. Né? E aí, agora que a gente falou um pouco, né, não vou entrar tanto na pressuposição aqui da semântica argumentativa, porque vocês já viram bem, né, na disciplina linguagens e suas significações. E para mostrar o desenvolvimento da teoria da argumentação na língua da tal, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria dos blocos semânticos desenvolvidos por Ducot e Marion Carré. Né? Esses teóricos, né, eles buscaram aprofundar a noção de valor argumentativo. Que para Ducot e Carré, a teoria do bloco semântico serve para definir as palavras do léxico. Para esses teóricos, descrever semanticamente uma palavra é indicar os aspectos que constituem de maneira estrutural sua argumentação interna e argumentação externa, fazendo aparecer os encadeamentos argumentativos que a língua lhes associa ou ainda seu potencial argumentativo. Então, conceitos importantes. Encadeamento argumentativo, que é o quê? Dois discursos evocados por uma entidade linguística e articulados por um conector. Exemplo, portanto ou no entanto. São denominados agora encadeamentos argumentativos. Estes são constituídos por dois segmentos que recebem sentido na relação de um outro produzindo um único sentido por dependência semântica. Exemplo aqui, Mariana conseguiu um emprego, portanto, está contente. Parece que sempre, Mariana conseguiu um emprego, então sempre vai ser portanto, mas não. Tem uma parte aqui que traz a negação. Mariana conseguiu um emprego, não era o emprego que ela queria, tudo mais, no entanto, não está contente. Vejam que os conectores mostram o encadeamento e mostram um direcionamento argumentativo. Além disso, a gente tem a argumentação interna de uma expressão linguística, que está inscrita no significado da palavra. Seria o encadeamento que parafraseia o sentido contínuo em uma expressão lexical. A gente tem aqui o exemplo da palavra batalhadora, que pode ser parafraseada. Os desafios eram muitos, mas Mariana conquistou com esforço tudo o que queria. Conquistou com esforço tudo o que queria é uma paráfrase de batalhadora. E temos a argumentação interna de uma expressão linguística, que contém encadeamento que prolongam o significado da palavra. Mariana é uma mulher batalhadora, por isso conquistou tudo o que deseja. E temos também, gente, a argumentação externa de uma expressão linguística, que contém encadeamentos que prolongam o significado da palavra. Por exemplo, Mariana é uma mulher batalhadora. Então, não falo só, Mariana é uma mulher batalhadora. eu prolongo esse significado, por isso conquistou tudo o que deseja. Conquistou tudo o que deseja, está funcionando como um prolongamento de batalhadora. Então, vejam que interessante. Tanto a argumentação interna quanto a argumentação externa, a gente volta e retoma as questões dos dicionários. E, para finalizar nossa aula, a semântica argumentativa e ensino. A gente viu a orientação argumentativa e textos argumentativos, como isso pode encadear e relacionar na construção do ensino da produção textual, assim como ensinar para os alunos a importância deles entenderem quais conectivos eles vão usar, quais palavras eles vão usar para direcionar a sua argumentação para uma determinada conclusão. então trazer a semântica argumentativa para a sala de aula nesses pontos é fundamental. Para eles entenderem o conceito de direção argumentativa e entenderem também que as suas escolhas vão significar depois no desenvolvimento argumentativo. Muito obrigada, gente, e até mais! e aí Legenda Adriana Zanotto